Pode esperar muita vontade, muita garra, muita determinação para a Bragança ter a melhor festa de todos os tempos. Fazem aproximadamente 8 dias que nós ganhamos a licitação. De lá para cá nós fizemos várias pesquisas na cidade para ouvir a população. Olhamos também o site da própria festa do ano passado, o que as pessoas pediam, o que as pessoas não estavam pedindo. E com relação a isso, tentamos trazer o melhor possível dentro de tudo isso. Vamos lá, no dia 6, nós iniciamos a festa no dia 6 de abril, numa sexta-feira, com As Patroas, Marília Mendonça e Mayra e Maraíza. No dia 7, nós temos Denis DJ e Tiago Brava, que agora quer o sucesso da música Maria. No dia 8, é Mateus e Cauã, com entrada gratuita. No dia 11, a entrada é gratuita também, com o Fernandinho Gospel, que é a explosão do Gospel no momento. No dia 12, Wesley Safadão e Kevinho, que é o hit do momento, que todo mundo fala. Na sexta-feira, dia 13, nós temos a Loki e Nayara Azevedo, a Loki, o maior DJ do país, considerado. No sábado, nós temos Léo Santana, que teve a música mais tocada do verão, do carnaval agora, com Zé Neto e Cristiano, que é o sertanejo que bomba. E no domingo, os famosos fenomenais Henrique e Juliano, para encerrar com a final do Rodeia. No primeiro final de semana, nós vamos ter prova de três tambores, da NTT, que é a Associação Nacional dos Três Tambores. Então, uma etapa nacional está vindo para Bragança, no primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo. E a partir do dia 11, na quarta-feira, nós estamos trazendo a PBR. O que é a PBR? A PBR é que realiza o maior circuito mundial de rodeios, e vai estar trazendo para Bragança os melhores peões. Sim, estamos vendo essa grade de shows ainda, mas vamos ter shows, sim, para o camarote. O que foi muito pedido do ano passado, pode ser que repita esse ano, vamos tentar, e vamos tentar trazer mais novidades. Isso, no Guichê Web começa agora, já estartamos agora, a venda no Guichê Web, guicheweb.com.br, é o site. A nossa venda de ingresso físico se inicia na próxima segunda-feira, e todos os pontos de venda vão ser divulgados em nossas redes sociais. O nosso Facebook é Expo Agro Bragança Oficial, e o nosso Instagram é Expo Agro Bragança. Exatamente, a venda dos camarotes para 10 pessoas também vão ser divulgadas em nossas redes sociais, a partir de segunda-feira inicia a venda também.